A CIDADE NO BRASIL 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 O defesinos de adivinhar O futuro Tudo isso Deus haveria de proibir Então fica difícil imaginar Que José Que é temente a Deus Fiel a Deus Ele tivesse se engajado Nesse tipo de prática Ali O mais provável É que José Dentro do cenário Que ele está armando Para levar seus irmãos Para ele sentir o coração Dos irmãos É mais provável Que essa declaração esse copo é o que o meu senhor usa para fazer a adivinhação, fizesse parte da encenação, com o objetivo de incutir no coração daqueles homens, temor de José, para que eles dissessem assim, nós não podemos nos esconder desse homem, nós não podemos nos esconder dele, nós temos que dizer toda a verdade, e era isso que José queria, que eles abrissem o coração, que eles finalmente declarassem toda a verdade, José queria saber o que estava no coração deles, eles veriam José dessa forma, como alguém diante de quem eles não poderiam mentir, e assim José alcançaria o seu propósito, que era saber onde estava o coração dos seus irmãos, então José orienta o administrador a acusar os irmãos dele, de terem roubado o seu copo especial de prata, e o administrador começa dizendo, por que vocês pagaram o bem com o mal, vocês não foram tão bem recebidos pelo meu senhor, vocês foram recebidos na casa dele, aquele banquete maravilhoso, e aí vocês pagaram o bem com o mal, vocês aproveitaram que estava na casa de José, viram o copo dele, aquele copo de prata especial, e no momento ali que ninguém estava vendo, vocês furtaram aquele copo de prata, e esconderam aí no meio, junto com vocês, um copo que significa muito para o meu senhor, porque é o copo onde ele faz as adivinhações, então o administrador, que era fiel a José, entra no jogo e faz essa acusação, com o propósito de despertar no coração daqueles irmãos, sentimentos que mais tarde José vai avaliar, e próxima parte do capítulo, é a defesa, a reação natural dos irmãos de José, que eles protestam a inocência, do verso 6 até o verso 10, ouçamos a leitura, o administrador os alcançou, e lhes falou essas palavras, que José tinha ordenado, então eles responderam, por que o meu senhor está dizendo uma coisa dessas? Longe de nós, seus servos, faziam uma coisa assim, o dinheiro que achamos na boca dos sacos de mantimento, nós trouxemos de volta da terra de Canaã, como então iríamos roubar prato ou ouro da casa do seu senhor? Se algum de nós tiver esse copo, será morto, e nós ainda seremos escravos do meu senhor. O administrador respondeu, que seja como vocês disseram, aquele com quem for encontrado o copo, será meu escravo, e os outros ficam livres. O administrador deve ter ido aí com uma escolta de soldados, deve ter levado aí alguns soldados a cavalo, e num instante alcançaram a pequena comitiva de hebreus, que estava indo para o norte, para a terra de Canaã. E aí, eles param a caravana e apresentam a acusação, conforme José havia dito. Os irmãos, do verso 7 a 10, eles se defendem da acusação de roubo, eles achavam, tinham certeza que isso não tinha acontecido. Do que é que o administrador estava falando? Longe deles fazer esse tipo de coisa. Aí, eles apresentam como argumento, olha, nós trouxemos, inclusive, o dinheiro de volta. O dinheiro que tinha sido colocado a primeira vez no nosso saco, nós trouxemos de volta, muita prata e muito ouro. Por que é que a gente ia roubar um copo de prata, se a gente tinha devolvido prata numa quantidade muito maior do que o que vale um copo desse? Não faz sentido, não é? Nós demos já a demonstração da nossa inocência, trazendo de volta o dinheiro que apareceu lá no nosso saco. Por que é que a gente ia fazer isso, de alguma forma, com José? E aí, certos da sua inocência, eles fazem uma declaração. Que seja morto aquele com quem você encontrou. Pode procurar. Aquele que foi encontrado com um copo, você pode matar. Pode matar. Porque eles estavam convencidos de que eram inocentes, eles não tinham feito esse tipo de coisa. E eles dizem mais, e nós, os outros, seremos escravos de vocês, seremos seus escravos. E o administrador diz, seja feito como vocês dizem. Ele aceita uma proposta, dizem assim, a proposta é justa, vou fazer isso. Mas ele faz uma pequena modificação. Ele diz, quem for achado com um copo não será morto, ele será meu escravo e os outros ficarão livres. O propósito do administrador, ao fazer isso, juntamente com, seguindo as orientações de José, é favorecer ou destacar Benjamim para ver a maneira como seus irmãos vão tratar o irmãozinho mais novo de José. É isso que ele quer. Por isso que ele não aceita a ideia de matar o irmão, não aceita. Mas diz, não, ele vai ficar escravo e vocês vão ficar livres. Aquilo é um teste para os irmãos, o que é que os irmãos vão dizer. Então, está bom. Ele fez isso, ele roubou o copo, então, pode ficar com ele como escravo e nós vamos embora para Canaã. Mas não foi isso que eles fizeram, como nós veremos aqui do verso 11 em diante. Onde eles fazem a revista e vão encontrar o copo exatamente no saco de Benjamim. A partir do verso 11. Eles se apressaram, confiantes, não é, de que eram inocentes. Cada um colocou o seu saco de mantimento no chão e abriu. O administrador os examinou, começando do mais velho e acabando no mais novo. E o copo foi encontrado no saco de mantimento de Benjamim. Eita, imagina a situação, não é? O que é que os irmãos fariam? Benjamim, você é louco, como é que você fez isso? Você merece morrer mesmo. Você vai ficar aqui como escravo e nós vamos embora. Qual foi a reação dos irmãos? Verso 13. Eles rasgaram as suas roupas. É um sinal de tristeza, de pesar, de angústia diante daquilo que aconteceu, da miséria que viria sobre Benjamim. Rasgaram as suas roupas. Cada um carregou de novo o seu jumento. E eles voltaram para a cidade, não foram para Canaã. Eles voltaram com seu irmãozinho para a cidade, acompanhando aquele que havia sido identificado. E do 14 em diante, você está acompanhando aí? Do 14 em diante, nós lemos como eles finalmente são confrontados por José. 14 a 17. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José, esse ainda estava ali. E prostraram-se em terra diante dele. E José lhes perguntou, o que é isso que vocês fizeram? Vocês não sabiam que um homem como eu é capaz de adivinhar? Então Judá respondeu, o que podemos dizer a meu Senhor? O que podemos falar? E como vamos nos justificar? Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu Senhor. Tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Mas José disse, longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem em cuja mão foi encontrado o copo, esse será meu escravo. E os outros podem voltar em paz para junto de seu pai. O administrador traz os 11 irmãos de volta à casa de José. E José está lá esperando. Ele sabia o que ia acontecer. Ele ainda permaneceu na casa. Provavelmente ele não queria expor os irmãos dele em público. Por isso que tudo isso acontece na casa dele. Porque ele sabe que os irmãos são inocentes. E ele não quer trazer vitupérios sobre eles publicamente. Então isso acontece na casa. E quando eles chegam diante de José, pela terceira vez na narrativa, eles se curvam diante de José com a testa no chão. Sinal de profundo respeito, submissão e honra. relembrando os sonhos que José tinha tido 20 anos atrás dos seus irmãos se dobrando diante dele através dos feixes do campo. E notem aqui que o narrador Moisés, ele já, pela primeira vez, ele coloca Judá em destaque. Verso 14. Quando Judá e seus irmãos. Porque até agora ele se referia aos irmãos de José como sendo esses homens ou os irmãos. e assim por diante, os filhos de Jacó. Mas agora, pela primeira vez, ele destaca Judá, já preparando para o que vai acontecer em seguida. Verso 14. Quando Judá e seus irmãos chegaram à casa de José. Isso aqui é muito importante que a gente note isso aqui. Quando eles chegam diante de José, eles são acusados, então, de furto com um agravante. Eles tinham sido temerários. José diz para eles, vocês sabiam que eu sou um homem poderoso e que eu tenho poderes ocultos, eu tenho poderes mágicos. Vocês deviam saber que eu sou uma pessoa que pode adivinhar o futuro. Então, como é que vocês ousaram fazer um negócio desse? Além de levar meu copo, isso aí, por causa do valor dele, é o copo das minhas adivinhações. Isso foi temerário. Como é que vocês fizeram alguma coisa desse tipo? E, então, está armada o cenário, está armado o cenário para aquilo que José queria. Ele vem reconstruindo os acontecimentos de 20 anos atrás, em que os seus irmãos, cheios de inveja dele, por conta da predileção de Jacó, por conta da túnica, por conta da túnica vermelha, agora é um copo, na história reconstruída, por conta da túnica vermelha, odiaram José e o venderam. E agora eles são colocados contra Benjamim. Benjamim tinha roubado o copo, não tinha dito nada a ninguém, e isso colocou em risco a vida de todos eles. Como eles haveriam de reagir? Eles reagiriam com a mesma dureza, insensibilidade, para com José 20 anos atrás, ou teriam outra atitude? E, aí, nós temos o desfecho dessa história extraordinária, que é quando Judá assume a liderança e faz o discurso mais comprido que nós temos no livro de Gênesis. Nós vamos ler do verso 18 até o verso 22. Antes disso, vamos ler a palavra de Judá. Eu comecei a dizer isso, vamos ver a palavra de Judá no verso 16. Ele já tinha tomado a liderança e ele diz, que podemos dizer a meu Senhor, que podemos falar, e como vamos nos justificar, Deus descobriu a nossa culpa. Eis que somos escravos de meu Senhor, tanto nós como aquele em cuja mão se achou o copo. Judá, falando pelos irmãos, toma a liderança, se apresenta diante de José e diz as seguintes coisas. Primeiro, eles não têm defesa. O que é que eu posso dizer em minha defesa? A evidência está aqui. Foi nosso irmão que roubou. Está aqui o copo. Está aqui. Quer dizer, ele não está dizendo que foi Benjamin que roubou, mas ele está dizendo. Não temos como nos justificar ou falar, porque a prova do crime está aí, a evidência está aí. O que é que nós vamos fazer com isso? Segunda coisa que ele diz nesse discurso inicial. Deus descobriu a nossa culpa. É a segunda vez que os irmãos de José dizem isso diante dele. Na primeira vez, eles não percebiam que José estava ouvindo, escutando e entendendo. Quando aconteceu o primeiro transtorno, eles disseram, isso aí é por conta do que nós fizemos com o nosso irmão há 20 anos atrás. Agora, eles fazem uma confissão usando o nome de Deus. Deus descobriu o nosso pecado. O nosso pecado oculto de 20 anos atrás. Deus trouxe a luz agora. Ele trouxe a luz isso que nós fizemos. E ele fez isso para nos castigar e nos fazer pagar por aquilo que aconteceu. E a terceira coisa que ele diz. Eis que somos escravos de meu Senhor. Tanto nós, como aquele em cuja mão se achou o copo. Ele rejeita a proposta de que só Benjamin fique e eles vão embora. E ele diz, todos nós somos escravos. Eles fecham em torno do irmãozinho. E dizem, nós ficaremos com ele como escravos também. José disse, longe de mim fazer uma coisa dessas. O homem cuja mão foi encontrado o copo, esse vai ser meu escravo. Os outros podem voltar. José insiste na tese para testar o coração dos irmãos. E aí, Judá se aproxima e faz esse sermão mais longo que nós temos no livro de Gênesis. Que eu pretendo resumir para os irmãos. Vamos ler do verso 18 a 32. Então, Judá se aproximou dele e diz. Meu Senhor, permita que esse seu servo diga uma palavra aos ouvidos do meu Senhor. E não se acenda sua ira contra esse seu servo. Pois o Senhor é como o próprio faraó. Meu Senhor perguntou a seus servos, vocês têm pai? Ou mais algum irmão? E respondemos ao meu Senhor. Temos um pai já velho e um filho da sua velhice, o mais novo, cujo irmão é morto. E só ele ficou de sua mãe e seu pai o ama. Então o Senhor disse a este e seus servos. Traga um jovem para que eu veja. E nós respondemos ao meu Senhor. O jovem não pode deixar o pai. Se deixar o pai, este morrerá. Então meu Senhor disse a este e seus servos. Se o irmão mais novo não vier com vocês, nunca mais vocês verão o meu rosto. Quando voltamos à casa de meu pai, que é seu servo, e repetimos a ele as palavras de meu Senhor. Nosso pai disse. Voltem e comprem um pouco mais de mantimento. Nós respondemos. Não podemos ir para lá. Mas se o nosso irmão mais moço for conosco, nós iremos. Porque não podemos ver a face do homem se este e nosso irmão mais novo, moço, não estiver conosco. Então nos disse seu servo, nosso pai. Vocês sabem que minha mulher me deu dois filhos. Um se ausentou de mim e eu disse. Certamente foi despedaçado e até agora não mais o vi. Se agora vocês me tirarem também este da minha presença, iria acontecer algum desastre. farão descer os meus cabelos brancos com tristeza à sepultura. Agora pois, se eu voltar. Judá agora falando, né? Agora pois, se eu voltar para junto de meu pai, seu servo, sem que o jovem vá conosco, visto que a alma de meu pai está ligada com a alma dele, vendo ele que o jovem não está conosco, morrerá. E estes seus servos farão descer os cabelos brancos de nosso pai, seu servo com tristeza à sepultura. Porque este seu servo ficou responsável por este jovem diante de seu pai. Diante de meu pai, dizendo, se eu não trouxer de volta, serei culpado para com meu pai pelo resto da minha vida. Judá já tinha assumido a liderança dos seus irmãos. E nós vamos ver aqui os pontos do apelo dele em favor de Benjamim. Uma curiosidade, foi Judá quem propôs a venda de José. Você pode ver isso no capítulo 37, de 26 a 27. É outro homem agora. Ele se dirige a José, sabendo que Deus havia descoberto o pecado deles. Sabendo que Deus estava trazendo a consequência do pecado deles. E ele fala a José da seguinte maneira. Ele começa pedindo permissão para falar. Se dirige a José com muito respeito, reconhecendo que ele é como faraó. E se refere várias vezes a seu pai Jacó como sendo o cerro de José. O que nos lembra aquele segundo sonho, onde José viu o seu pai e a sua mãe se curvando diante dele. Se cumpre nisso aqui. E Judá relembra em seguida em que circunstâncias José tinha tomado conhecimento de que eles tinham um irmão mais novo. Dezenove a vinte. José tinha perguntado a primeira vez se eles ainda tinham pai vivo e se tinham outro irmão. Eles responderam que sim, que tinha um filho caçula, que nasceu quando o pai já estava velho. Que era filho único da sua mãe, pois outro irmão tinha morrido, que era José. E que o velho pai amava muito esse filho por esses motivos. Em seguida Judá diz que José tinha obrigado eles a trazer o irmão mais novo. Diz aí no verso vinte e um, que José queria ver o rapaz e se ajudar relembrando o que tinha acontecido. E José os havia ameaçado de não mais recebê-los se eles voltassem sem o irmão mais novo. E em seguida Judá conta aí do verso vinte e quatro a vinte e nove a reação do pai deles. Quando eles voltaram para Canaã e que o pai queria que eles voltassem para o Egito uma segunda vez para comprar mantimento. E eles disseram que não voltariam sem Benjamim, pois não seriam recebidos pelo governador. Não seriam recebidos pelo governador. Então Jacó retrucou que Benjamim era o filho que restava de Raquel. O outro tinha desaparecido. Ele tinha receio que algum desastre acontecesse com Benjamim e que se algo acontecesse ele morreria e levaria a tristeza para sua sepultura. Daí Judá diz, eu não posso voltar para Canaã sem levar o moço comigo. Não posso, porque se eu fizer isso eu vou matar o meu velho pai, serei culpado de matá-lo. E além disso eu me responsabilizei por Benjamim. Essa foi a garantia que eu dei ao meu pai para que ele pudesse liberar o seu filho. E aí queridos, depois dessa revisão do que é que aconteceu, para preparar o que ele vai dizer, Judá então, e esse aqui é o clímax da história, é o final e o clímax da história, Judá se oferece no lugar de Benjamim. Esse que há 20 anos atrás havia proposto a venda do seu irmão como escravo para tirar algum lucro, ele agora se oferece no lugar do seu irmão. Leamos aí do verso 33 a 34, são os dois versículos finais do capítulo 44, de 33 a 34. Agora pois, Judá se dirigindo a José, agora pois, que este seu servo fique em lugar do jovem como escravo de meu senhor, e que o jovem volte com seus irmãos, porque como poderei voltar a meu pai se o jovem não for comigo? Eu não poderia ver esse mal se abatendo sobre meu pai. Terminada aquela palavra longa que Judá fez, fazendo a exposição dos fatos antigos, ele então toma esse passo e se oferece no lugar de Benjamim. Eu vou ficar no lugar de Benjamim como escravo seu aqui no Egito. E Benjamim e os meus irmãos vão voltar com os seus pais, aliás, vão voltar para meu pai, o pai deles, em Caná. E o motivo da oferta, o motivo para tomar essa atitude, ele diz no verso 34, é que ele não pode voltar para casa sem o irmão, porque com certeza ele não quer ver a desgraça que cairia sobre seu pai. Queridos, Judá e seus irmãos, eles passaram nos testes que José colocou diante deles, através desse ardil, cuidadosamente elaborado por José, em que ele reconstruiu aquela situação de 20 anos atrás. Só que agora a reação dos irmãos é completamente outra. Ficou claro que eles amavam Benjamim e que estavam dispostos a qualquer sacrifício para levar o rapaz de volta para Canaã. Ficou claro que eles amavam o velho pai e que fariam qualquer coisa para não causar angústia e sofrimento a ele, como, por exemplo, voltar sem Benjamim. Eles tinham sido honestos, tinham sido íntegros, eles não tinham cedido a tentação do dinheiro como 20 anos atrás, que para ganhar alguma coisa com o irmão, vender o irmão como escravo. Ao contrário, eles devolveram o dinheiro que apareceu no saco. Eles haviam, de fato, mudado, especialmente Judá. E isso me leva, então, às nossas conclusões que eu quero tirar para nós nessa manhã. Os israelitas a quem essa história foi primeiramente dirigida, eles podiam aprender algumas coisas. Primeiro que o Deus deles, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, era um Deus misericordioso e bom, mas que ele não se esquecia dos pecados cometidos e que foram ocultados. E que cedo ou tarde ele faria a sua justiça chegar até os culpados, como Judá admite. Deus achou a nossa culpa. E Deus acha a nossa culpa cedo ou tarde. E se a nossa culpa não tiver sido paga na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus, nós teremos que enfrentar consequências eternas de sofrimento por conta disso. Porque Deus não tem o inocente por culpado, mas ele também não tem o culpado por inocente. Os israelitas deviam lembrar disso, que eles não podiam se esconder de Deus. Eles também, essa passagem é importante também para os israelitas, porque explica para eles como é que a tribo de Judá veio a ser a mais importante de Israel. Porque o mais velho, o filho mais velho de Jacó era Rubem. Judá é o quarto filho. Como é que ele se tornou o mais importante? Então a história já começa a preparar o caminho para o restante do Pentateuco e da história que nós temos em Juízes e nos Reis, até que finalmente de Judá vem Davi, que é o rei prometido de quem virá o Messias. Então tudo caminha de acordo com o plano que Deus tinha feito e estabelecido na eternidade, levantando o Judá por quem a promessa haveria de continuar. Em termos práticos, o que é que isso representa para nós hoje? Eu pensei em cinco coisas aqui. Primeiro, pessoas podem mudar. Vejam a mudança que aconteceu no coração de Judá e no coração dos seus irmãos. O texto deixa isso muito claro. É impossível não ver isso aí. A partir da evidência maior que é Judá se oferecer no lugar de Benjamim. Portanto, não desistamos das pessoas. Não rejeitemos as pessoas ou joguemos as pessoas fora, porque às vezes quando elas parecem difíceis, endurecidas e não têm interesse, você não sabe o que Deus pode fazer no coração das pessoas. Se Deus pode mudar o coração de Judá, Ele pode mudar o coração de qualquer pessoa. Por isso, continue orando, ore pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus amigos. Não desista deles, mas persevere em oração, porque esse é o nosso Deus. Ele transforma vidas e transforma corações também. A segunda coisa que eu lição para nós é a preocupação de Judá com o seu velho pai. Não somente ele, mas os demais irmãos tinham essa preocupação com o pai que já estava velho e não queriam causar sofrimento ao pai, deixando-lhe levar Benjamim de volta. O que é um exemplo extraordinário aqui na Bíblia de amor filial. Eles tinham todos os motivos há 20 anos atrás para odiar o seu pai. Porque o pai ficava sabendo das coisas erradas que eles faziam através de José. Havia favorecido José e eles eram meio que deixados de fora. Então eles tinham todos os motivos para aborrecer o pai. Mas 20 anos depois, eles aparecem aqui preocupados com a integridade física e espiritual do pai Jacó. Amor pelos pais que nos é ensinado na Bíblia amar pai e mãe, honrar pai e mãe e cuidar deles quando chegar a hora de necessidade. Infelizmente, muitos que se dizem cristãos acabam negligenciando o cuidado com seus pais, especialmente quando ficam mais velhos. O que é, de fato, um pecado diante de Deus, uma falta de atitude cristã. Então, eu creio que essa passagem nos mostra isso aí. Essa passagem também, em termos práticos, eu pensei, ela mostra que Deus nos testa. Foi isso que José fez com seus irmãos. Colocou testes para ver como eles haveriam de reagir. Eles não estavam conscientes do que estava acontecendo, mas era o que estava rolando. Eles estavam sendo testados quanto a sua fidelidade, amor, renúncia, amor ao seu pai, amor ao seu irmão, todas estas coisas. E eles foram aprovados. Deus, da mesma forma, testa o nosso coração, irmãos. Um teste constante. Você pergunta, mas Deus não sabe como está o meu coração? Deus sabe, mas Ele quer que você saiba. E é por isso que os testes vêm, para que você veja o estado do seu coração. Qual é o nível espiritual? Como é que você reage às provações? Como é que você reage quando, por exemplo, você tem uma oferta muito vantajosa, de muito dinheiro para você ganhar, mas que vai implicar em você quebrar princípios cristãos para poder obter aquilo? Como é que você reage diante disso, da possibilidade, da prosperidade financeira, mas que vai custar a você, a sua consciência? O que é que você prefere? Ou situações em que está em jogo alguma coisa querida sua e a vontade de Deus? Como é que você vai reagir? É isso que representam as dificuldades, as angústias, as contrariedades, as doenças, o aperto financeiro, relacionamentos conturbados. É isso que representa como é que você vai reagir. Deus nos testa constantemente. Gênesis 22, Abraão tinha 100 anos de idade quando Deus veio testá-lo. O texto diz exatamente isso, né? Deus colocou Abraão à prova, ele tinha mais de 100 anos de idade. Ou seja, não fique pensando que à medida que os anos vão passando e você vai se tornando um crente mais maduro, que Deus vai parar de testar o seu coração. Vai não. Ele vai testar você até o último suspiro. Ele vai testar o seu coração. O alvo dele, o alvo dele é nos preparar para a glória. Nos preparar para a glória. E a última coisa que eu pensei para nós aqui, é que o que nós temos aqui, queridos, é uma ilustração extraordinária do que Jesus fez por nós. Nós fomos apanhados com a boca na botija, com o copo no saco. Não temos o que dizer, somos pecadores. Somos culpados. Deus achou a nossa culpa. O que nos resta é a escravidão e a morte. Não tem como fugir disso. Até que Deus levantou um filho de Judá, que se ofereceu no nosso lugar, experimentou a nossa culpa, pagou a nossa dívida, satisfez a ira de Deus e nos chamou de irmãos, nos fez seus irmãos e entregou sua vida pela nossa. É por isso que nós amamos o Evangelho, amamos o Senhor Jesus. Essa história é uma das ilustrações mais bonitas da Bíblia, profeticamente, daquilo que um dia o filho de Judá haveria de fazer, por pecadores como eu e como você. Toda glória seja ao Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé. Te damos graças, ó Deus, pelo filho de Judá. Te damos graças pelo filho de Davi. Te damos graças por Jesus de Nazaré. Te damos graças pelo filho de Deus, que tomou nosso lugar. Cumpriu as demandas da tua justiça, experimentou a morte por nós e nos libertou da escravidão eterna. Informa, Senhor, que nós podemos viver para a tua glória. Podemos voltar para Canaã com alegria, sabendo que o Senhor preparou o caminho. Eu oro por aqueles que estão aqui nessa manhã, e que ainda não conhecem o Senhor Jesus, e que estão escravizados, presos ao pecado, à morte, à culpa. Nós oramos que teu bendito Espírito Santo ilumine os corações na manhã desse dia, e que nós todos te sirvamos humildemente, gratos pelo que o Senhor fez por nós. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.